E aí turma, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Mais um vídeo aí no canal galera. E hoje turma, é um dia especial aí para as mulheres, né? Hoje é de março, dia da mulher, né? Eu já tô aproveitando aqui para mandar aquele salve, aquele grande abraço aí a todas as mulheres, né? É, e um salve aí especial para todas as pilotos e garupas, né? Que estão a bordo aí das motos do dia a dia. É isso turma, tem muita... Ih, não foi boa ideia ter entrado aqui não. Muita mulher aí pilotando turma hoje, né? Cada dia mais crescendo aí o público feminino sobre as duas rodas. Inclusive eu vi até uma matéria um dia desse aí, só não lembro mais onde fui. Falando exatamente sobre isso, que o público feminino só tem aumentado galera. Inclusive até a ralidez isso aí tem uma moto aí que vem voltada para o público feminino. Até a propaganda dela com uma mulher lá, né? Pilotando. Desculpa aí turma que a garganta ainda tá um pouco ruim. Vocês estão ouvindo de vez em quando. Aí turma, quero deixar um salve aí a todas as mulheres, piloto, garupa, tá? Independente aí, né? Que seja um dia marcado aí de homenagem, né? Eu já dei um abração hoje na senhora O, né? Já é o dia dela também. Minha garupeira oficial. Até deixar mais um beijo aí registrado pra ela, viu princesa? É isso aí turma. As mulheres dominando aí o mundo das duas rodas aí galera. Olha aí. Olha aí não fecha cruzamento, né? Esse orientador aí e nada é quase a mesma coisa. Toda vez deixa a galera fechar o cruzamento. Nunca parou o tráfego antes. Isso aí turma, outra coisa. Muitas pessoas aí não sabem ainda meu nome e tal. Então pra quem ainda não sabe, tá? Meu nome é Pedro galera. Eu falo daqui de Recife, Pernambuco. Vai tiro. Beleza turma. Beleza turma, então... Pra quem não sabia, tá? Realmente eu não fiz um vídeo assim... Me apresentando e tal. Então turma, não é um nome difícil, né? De gravar. Certeza aí que... Todo mundo agora vai ficar sabendo. A gente não vai esquecer, né galera? Por coincidência galera... Há uns... sei lá, 10, 15 dias atrás... Eu parei num sinal ali na H menor, né? Aí... Uma mulher com uma broizinha toda arrumadinha com um afastador atrás, né? Ali pra viagem. Pra botar os alforges e tal. Eu até... Tentei falar com ela galera... Mas não deu. Ela pegou a local ali da H menor e eu ia na principal, né? Acho que eu vou... Até juntar aí esse vídeo com esse... Não sei. Eu acho que ele ainda tá lá no computador, né? Aí turma. Se eu juntar vocês vão ver aí. Muito massa a broizinha. E a mulher viu? Acelera. Não sou homem que acelera não. Tá bom, ó. Aí turma, ó. Pega e veja se dá pra... Juntar aí esse... Vídeo que eu fiz uns dias atrás. É uma coincidência. Eu não tava nem... Pensando aí no dia da mulher e tal. Mas acabei que fui fazendo outros vídeos aí. Esqueci de editar o outro. Acabou que ele ficou lá. Beleza, turma? Não esqueçam aí de... Seguir lá nas redes sociais também, tá? Tem o Insta, tem o Face. Os links estão todos aí na descrição, galera. Na capa do canal também tem um botãozinho. Só clicar que você já vai direto. Lá pra... Pro Instagram ou pro Facebook, beleza? Mas, turma, é isso aí. Deixar esse salve aí pra todas as mulheres. Pra todas as pilotas aí. E as garopas, né? Beleza, turma? Fiquem com Deus, tá? Abraço, galera. Valeu. Fui! E aí, turma? Beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, tá passando aqui na H-Menon, turma? É de estranho aí, ó. Mulheres aí. Ao comando das motos, turma. Show de bola, hein? Brozinha dela, ó. Super organizada aí, hein, galera? Afastador Paul Forge ali, ó. O protetor de guidão ali, de manete. Não sei nem como é que chama direito isso daí, cara. Mas, ó. Brozinha top, hein? Fica... Um videozinho aí, em homenagem a todas as mulheres pilotas aí. Ah, se ela fosse reta aí, ia dar uma buzinada pra ela. Será que ela olha? Eita, o buzão vai parar aqui. Ah, não deu, turma. Independente, ia dar uma buzinadinha daqui mesmo, mas... Não vai dar, não. Fica aí um salve pra... Todas as mulheres aí que tão pilotando... Nesse Brasilzão aí, beleza, turma? Eu acho show demais, galera. E cada vez mais o público feminino tem aumentado aí, em relação às motos. E que aumente mais e mais, galera. As mulheres pilotam muito bem. Muito melhor às vezes que alguns marmanjos aí, viu? Hahahaha. Como se fala? As mulheres são mais... De boa, né? Mais tranquilas. Também tem uma mulher que anda forte aí. É... Eu mesmo sou inscrito aí no canal da Letícia, da XJ6 aí. Anda muito a menina, viu? Anda forte. Beleza, turma? Só pra... O registro rápido aí. Ia dar uma buzinadinha ali pra ela e tal, mas... Ela... Meteu a mola aí no acelerador... E pegou pro outro lado aí e não deu, galera. Beleza, turma? Abraço aí, galera. Valeu. Fica com Deus, tá? Fui!